Nido, já agora dá pra pensar num time aí, sabendo com quem vai jogar e quando vai jogar. Ainda tem uma semana e meia nessa preparação. O que fazer pra tentar garantir essa vitória? É verdade. Dez dias, né? Começamos os trabalhos de hoje. Já trabalhando direcionado para o jogo contra a Luverdense. Onde a vitória é fundamental pra nós com relação a buscar a segunda vaga, com relação a encostar mais no CRB. Então, todo o trabalho daqui pra frente vai ser sempre na visão do vencer o Luverdense. Que foi uma equipe que não parou, que estava jogando a Copa Mato-Grossense. Então, vai ser um jogo difícil que nós temos que realmente fazer valer o mando de campo e conseguir fazer um grande jogo e largar bem no reinício de competição. Flávio, algumas boas notícias no América, né? Alguns jogadores se recuperando. Max, o Tamimazinho também, né? Esse tempo aí também foi bom pra que esses jogadores pudessem ter o condicionamento novamente. É, nesse aspecto foi o mais importante, né? Nesse aspecto positivo dessa parada, o mais importante é a recuperação clínica desses atletas. Eles estão agora na transição entre o departamento médico e o físico pra depois se integrarem normalmente ao grupo de treinamentos normais. Esperamos que isso já aconteça durante os meios dessa semana. Porque nessa reta final, você podendo contar com a maioria dos seus jogadores do grupo, é importante porque dá opção pra que a gente possa... Dá uma dor de cabeça maior, mas com certeza dá muito mais opção pra que cada jogo entramos mais forte.